Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícia Na manhã desta segunda-feira, a equipe do DR estava aqui pra fazer o reparo aqui do asfalto que estava interditado Mas agora, final de tarde, já está liberado a alça que liga a SP306 Que sai da SP304, aqui no KM139 Que de manhã estava interditado por questões de manutenção Que a equipe do DR acabou fazendo E finalizou aí, você pode acompanhar conosco ao vivo Talvez pra quem achava que o serviço poderia ser mais demorado Mas não, aqui você pode observar conosco Quem precisar pegar a alça aqui, que vai pra SP306 Irá a Semápolis Ou adentrar também por Santa Barra do Oeste Pode observar, os veículos estão circulando normalmente E o portal SB Notícia está aí Pra orientar e alertar a população Por às vezes achar que ainda esteja interditado A prestação de serviço por nós aí O portal SB Notícia Você pode acompanhar a matéria que está no portal Vou andando um pouquinho mais aqui Pra você ver Um asfalto novo Tá até úmido o local aqui E o tempo está ajudando Vou mostrar um pouquinho mais A alça aqui que liga a SP304 e a SP306 Aqui agora o pessoal voa Ficou um tapete aqui Mostrando mais aqui Pra quem precisar adentrar aqui na alça Da SP306 Pode observar pelo portal SB Notícia Em tempo real Em serviço de um guia aqui Do trabalho da equipe do DR E finalizou aqui Essa é a alça aqui Você sai da SP E adentra aqui Mostrando um pouco mais aí Pra todos aí Saber Será que está interditado ainda ou não? Que nem o Marcelo mesmo Comentou aí, né? Já está liberado, viu Marcelo? Vou mostrar um pouco mais aqui E vou mostrar também ali perto da Denso Que sexta-feira a gente Passou lá Que tinha muitos buracos Né? Aí pessoal Tá liberado aqui, viu? Pra quem precisar sair da SP Sentido aqui Tirar semápolis Né? Santa Bárbara do Oeste Essa é a prestação de serviço Do portal SB Notícia Informar a população Né? Seu dia a dia Viajante que estava acompanhando Desde Da manhã de hoje Foi um trabalho árduo aí, né? Mais de 200 metros aí Digamos aí Mais de 180 toneladas De massa asfáltica Foram colocadas No local Não, não, não Tchau, tchau. Fica o registro aqui então pelo portal SB Notícia e a licitação é para sair amanhã em relação a essa ponte aqui que vamos estar acompanhando também de perto, né? Mas fica aqui o registro, ó, pelo portal SB Notícia. Claudio Mariano para o Jornalismo da Brasil.